Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui pro canal E se você ainda não é inscrito, mano, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve Que é muito importante, aproveita e me segue em todas as redes sociais Principalmente no meu Facebook, lá eu faço live todos os dias Mas hoje eu estou aqui pra fazer uma skin Pra fazer um vídeo de uma skin Que tem no Pass de Batalha, que eu acho uma das skins mais sensacionais do Pass de Batalha Que é a skin da Chapeuzinho, mano Olha que skin da hora Olha que skin da hora Mano, muito show de bola Ela é uma skin, se você vir aqui no seu Pass de Batalha E dá uma olhadinha, você consegue liberar lá no level 47 Então se você ainda não comprou no seu Pass de Batalha Compra aí, mano, porque tá bem da hora esse Pass de Batalha Tá com skin muito zica, muito da hora do rolê Mas é o seguinte, mano, bora pra partida e vamos ver se essa skin aqui é da hora mesmo Ou não Bom, gente, vamos aqui ó Matreiros Mina, agradece o motorista e pula Porque Matreiros Mina me lembra muito a casa da vovozinha Casa da vovozinha e a chapeuzinha Não, ele nem questionou, ele só aceitou que as minhas trilhas levam a casa da vovozinha Eu falei isso só porque eu tô com a skin da chapeuzinho vermelha aqui, mano Na verdade, essa skin tá mais pra caçadora de lobo Porque você vê, a Azadel tem uma torta de lobo A capinha ali, tranquilo Mas ela ali embaixo, ali do lado da skin dela, ela tem um rabinho de lobo preso Eu teria muito medo E mano, ela é uma skin completinha, tem tudo bonitinho E você consegue ela aí no seu Pass de Batalha Então se você ainda não comprou, vai lá, compre seu Pass de Batalha E é isso aí Sou um ótimo vendedor, não sou... Claro Já aniquilou alguém aí Um já Tem mais aí? Não vi, esse aqui caiu sozinho aqui Mas ele não caiu direto, ele deitou Você que usou coisinha aí, uma meranha Vou tomar um mini shield aqui, um shield 50 Tem um aqui também, vai querer? Shield 50? É Quero Achei que eu tava ouvindo alguma coisa Dropei aqui Não, tá aqui ó Tem mais aqui Tem M4 também? M4 eu tô com uma branca, mas tem a Kali Oi gente, deixa eu fazer uma pergunta, você já liberou sua skin da... Ainda não Tá na hora, tô na skin do Homem-Lhema agora Homem-Lhema? Tem outra Pumpe Azul aqui É, que fica de Lhema, sabe? Ah, ele é minha Ah, ele é minha Nossa, tem duas Pumpe Azul aqui Ô, saudade do Double Pump pra ficar lá... Tu, 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 tu Bons tempos... Bons tempos Quem jogou hoje Double Pump sabe como era legal É, o negócio era tryhard quando era Double Pump Muito tryhard Mano, aqui é a cidade dos Pumpe né, tem muita Pumpe aqui, achei mais duas Não, aqui tem hora que cai Pumpe, gente, não para Luteou tudo já? Aham, vamos montar as casas ali Ok, eu vou na direita Já vou direto lá em cima já Se eu sou desses Não tem bulhufas nenhuma Tem baúzinho aqui, nice Vamos ver Shazam Shazam, boa Tô levando um mini shield aqui, que eu achei aqui Tem um aqui, um sobrando, leva aqui Você consegue levar, tá dura? Tem 15 aqui Só se a gente usar o Shazam aqui Você tá com o kit médico? Não, nem peguei o kit médico Tô levando a minha aranha Ah, é possível levar, é possível levar a batadura Bora Partiu Bosque Fufuroso? Partiu Partiu Bosque Gorduroso, então Vamos ver o que nos aguaras dá lá nesse local Maravilhoso Magroso Magroso Deixa eu grudar aqui Só ir pra cima Let's bora, anjinho Let's bora, anjinho Opa, tô escutando treta, hein Tireta da leta Tireta, tireta da leta Man, me pega aqui Mano, meu Deus, que susto Oi, anjinho Oi, anjinho Tudo bem com você, cara? Não precisava... Pegue, pegue aqui, ó Grupei dois mini shield Ah, obrigado Achei que você não pensava em mim Sempre penso em você Olha, tem mais quatro aqui que eu tava precisando, hein Vou levar a bomba de fedor Ahn? Vou levar a bombinha de fedor aqui Lógico, cheiro com cheiro Vamos usar o coisa aqui? Calma aí, tem mais uns itens perdidos aqui, ó Olha, mas aí eu não consigo não Não refusar Ahn, você achou que o kit foi seu, né? É, então, eu ia falar que se deixasse usar Era uma pessoa humilde Ah, mas se bem que você tá precisando mais, tá? Tem bala de bazuca? Tenho, você vai levar a bazuca? Vou levar a bazuca Um monte de portalzinho? Sim, sim Só tô chamando um corpo de mardeira Posso usar? Pode Usei Vamos sim, bora Ahn Não, não fecha em TT Ó, tem uma lhama ali Ah Ó os caras que atiram Ah, não Desrespect, hein Foi aí, foi desrespect, hein Onde? Ah, os caras tão achando que podem atirar na gente, mano Acertei, tiro Os caras não estão respeitando, João Os caras não estão respeitando Eu ia falar que eu tinha acertado um tiro de pump em cada um, mas você já finalizou eles Você tá bem brabo hoje Eu vou na lhaminha, hein? Na lhaminha Você já fez a missão da lhaminha, já? Já Você já fez? Não Quer fazer? Quer fazer? Eu deixo Eu quero que eu queria Tô brincando, já fiz, pode fazer Já fez? Sim Se eu fizesse fazer, eu deixava, não tem carro, não Eu só quero os itens Materialzinho São quantas madeiras? 250, né? Ô, ô Eu ia levar os kit fuma aí, só que aí Eu roubei mesmo Tem alguma coisa pra atravessar esse flywheel aqui? Não, né? Pra atravessar não tem nada, não Saudades quicantes Então, se a gente tivesse quicantes, o negócio ia ser bom Ai Ai Passei, ô anjinha Não, né? Você é o Homem-Aranha? Me dá aí, ô Kiko Você vai me fechar mesmo? Você tem... Madeira? Material? Madeira eu posso dropar um pouco Só porque eu sou humilde Sempre foi uma pessoa humilde, não Nossa, ele rouba tudo, mano Olha lá, ele me fecha Você é muito trollzinho E fecha pra você ficar seguro Pensa pro lado bom Não, me tranca pra fora Me fecha pra dentro Cara, só não me mata porque não dá Se não matar... Não, na verdade dá Você lembra da época que tinha fogo amigo? Não, não, não chega a jogar nessa época Muito legal, mano Eu tô vendo quem que eram os troll dessa época Com certeza o anjinho Mas tá de boa Vamos ver 4, 4... 4 kill pra cada É, anjinho, anjinho Eu acho que deve ter... Eu acho que tem 26 pessoas Eu acho que deve ter baú aqui, hein O pessoal não pega O pessoal só vem pra cá Quando tem as pedrinhas de fantasma Quando não tem, não vem, mano Sim, sim, aí só fica os baús aqui perdidos É porque eu acho que é muito aberto Ah, mano, aí é que tipo Não tem o que pegar aqui, entendeu? Você só pega os baús e torce Sim, é muito aberto aí, eu acho Vamos Vou pegar esses negócio de grudar Você vai jogando em todo mundo Sim Let's bora Tem umas construções grandes aqui pra frente Bele, bele Ah, ó, 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 o anjinho Tô sem paciência, mano Vou deixar você pra trás É muito rápido Se desculpa, hein Tem pulo ali Tem gente no depósito Tô vendo Tá fazendo a basezinha Ó, tem um monte de loot ali Perto da pedra, hein? Acho que eu vou lá Ai, mas eu vou lá mesmo Vou pegar esse jump e vou lá Nossa, eu errei o negócio Vou até desistir, vou subir por aqui Tem cara ali na construção Acabou de pegar o Shazam Tem vira-vira aqui Tem globão, pega aí Vou tomar o globão Tomando o globão Derrubei um Eu hitei esse aí, eu hitei, John É, eu fiquei... O outro morreu Eu fiquei esperando, ó, a coisa chegar Vai destruir a minha coisa? Não, tem gente atrás lá, em cima do morro O amigo dele vazou Vou pegar os itens aqui e vou... Se bem que ele pegou tudo, né? Fez a festa Tá aqui em cima Ele vai descer, será? Ele tá aqui embaixo se curando Não, não, não Ele tá aqui, ó, se curando Não, ele desceu, ele desceu Não, tem mais aqui Tem outro, então Esse aí desceu Morreu Tá de sacanagem, hein, anjinho Tem que ser seu pai Tem que ser tudo agora Te dar item, te dar tudo Ah, acidente técnico Nossa, e... Mano, aquilo que eu derrubei O cara de HS lá não contou? Qual? Ah, mano, tá de... Ah, tá de brincadeira comigo, né, mano? Você tem fogueirinho? Não é possível, não tem não, você tem? Tem Tem fogueira? Tem, eu vou usar aqui Ah, vem cá, vem cá, vem cá Tô usando aqui, não avisei Você é desses, então Pilantra Tá um banhozinho aí Aqui, ó, pra você, ó Aqui, ó, pra você Aqui, ó Não sei nem o que eu tô usando Só tô usando Ó o charcão Ih, não deu Ah, não tá dando Tô nem aí, vambora O que usa? Tem base de zucra, hein? Base de zucra tem duas aqui Caramba, mano Tô, tô... Ô, acertei um belo de um HS No cara lá Que tava me Me atirando de sniper E aqui eu vou pôr o anjinho Não, que o pai é bom, né? Ah, eu não sei como Que o parceiro ergueu lá, mano Não teve como erguer Por que que ele não contou pra mim? Tá bugado o joguinho Tá bugado Fortnite tá roubando minhas kills Não é possível Não é possível Vou reclamar, ô anjinho Tem que reclamar mesmo Acho que tá vindo tudo pra mim Normalmente esse aqui é pra você Aqui, ó, reta aqui, ó Nossa, eu errei, mano Não, não... Tá em cima de você, Jão. Desceu. Morto. Será que eu não peguei uma kill de novo? O anjinho pegou as duas. Vou quitar do jogo. Ai! Bom, anjinho. Tem mini shield, consegue levar? Mano, eu já tô indo pra cima dos caras. Ah, o cara é louco, né, mano? Não, eu tô sem paciência, eu quero o kill. Ah, mano, no way. Ah! Nossa, se você roubasse, mano. Minha kill, minha kill. Eu juro, eu juro, mano. Eu juro que eu comprava uma passagem pra onde você mora e te buscava. Minha kill. Tem que comer a cara aqui. Tem que comer a cara aqui. Uh! Minha kill. Tem gente que tenta vencer, a gente tenta ver o que pega mais skill. Ah, mano. Eu só vou conseguir pegar sete. Sete é o número do azar. Então, deixa eu pegar o último que eu pego dez. Não, mas aí você pega dois dígitos, aí não tem graça. É injustiça isso. Cadê o último? Aqui no 340. Certeza? No 340. Ali atrás do airdrop. Ah, ele tá brincando. Ah, que engraçado. Eu acreditando. Eu só queria, eu só quero te maquinar, mojinho. Aqui em cima da montanha. Agora é sério. É sério, agora é sério. Agora você viu. Você põe a gente que pega ela primeiro. Olha, o cara já te miou, já. Nossa, eu errei. Eu quis minar a cabeça dele certinho. Obrigado por falar que o anjo. A ver o cara. Essa daqui é pra você, viu, mojinho? Obrigado por ter patrocinado aí. Meu famoso set. Ele tá chorando. Ele tá chorando. Mas é isso, rapaziada. Essa foi a skin aí da Chapeuzinho. Se você curtiu, já sabe. Deixe seu like. Se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Eu vendo nessa. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Falou, tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri